E o Exército Brasileiro recebeu a viatura blindada de transportes de pessoal, o Guarani, de número 500, em uma solenidade realizada na sede da IVECO Veículos de Defesa em Sete Lagoas, Minas Gerais. O comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, participou do evento acompanhado de outros oficiais generais do Alto Comando do Exército. O programa Guarani está inserido dentro dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro e visa adicionar novas capacidades à força terrestre, proporcionando mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as potenciais ameaças ao território nacional. E a matéria completa você encontra no site defesaemfoco.com.br